Música Hoje vamos aprender uma salada de bacalhau, agora pra você fazer nas festividades de fim de ano. Será que salada de bacalhau, bacalhau combina com fim de ano? Quem vai falar pra gente, gabaritar, carimbar, é a chefe Lana Roriz, que é embaixadora da Gastronomia Brasileira no Estado de Goiás de 2019. Lana, bacalhau combina com mesa de Natal de fim de ano? Combina e muito, né? Mesmo sendo um prato, um ingrediente caro, é um prato que vai agregar e vai fazer a sua ceia ficar bem melhor. E eu escolhi fazer a salada pelo fato da gente poder gastar menos no bacalhau, que é um ingrediente caro, né? E as pessoas às vezes correm dele porque ele vai pesar um pouquinho no orçamento, né? E vai ver que não é difícil. Vamos precisar de 250 gramas de bacalhau, 500 gramas de palmito, 15 azeitonas pretas, 15 ovos de codorna, 150 gramas de tomate cereja, 250 gramas de batata pirulito, uma cabeça de alho cortada em lâminas, 4 cebolas pequenas cortadas em meia lua. Então, nós vamos começar o preparo da salada. Vocês vão ver que não é difícil, mas assim, requer um pouco de cuidado, né? Olha, o alho laminado, a gente vai passar ele no azeite, que é pra quebrar um pouco o ardor do alho, né? Eu não quero que ele queima, eu só quero que ele fique um pouco refogado, não vamos dizer assim. Nós vamos passar aqui, essa é a parte que a gente já tá com todo o preparo pronto, que não vai te atrapalhar. Você pode preparar com antecedência, não tem problema algum. É uma salada que fica na geladeira até 3 dias, contanto que não vai o ovo nela. Eu escolhi a batata palito porque, a gente chama ela de batata pirulito, na verdade, né? Eu escolhi a batata pirulito porque ela vai ficar mais harmoniosa com os ingredientes que nós vamos colocar pra compor a salada. É uma salada que vai a azeite mesmo, depois a gente ainda vai colocar mais um pouquinho ainda no final. Eu costumo colocar primeiro o bacalhau, pra gente ver se realmente o sal vai soltar, vai sair, pra gente não salgar os outros ingredientes. Aqui, quando eu cozinhei a batata, eu já coloquei um pouquinho de sal. Mas nós temos a cebola, o alho, né? Então, já tem a azeitona, aqui tem sal. Esse preparo já tá pronto. Como eu falei que não era difícil, requer o tempo pra gente deixar todos os ingredientes prontos, né? Aqui já tá pronto. Agora nós vamos esfriar e completar a salada. A gente fez o preparo lá no fogão, mas tem que esfriar bem, né? Agora o prato já tá frio. Agora tá frio. Como nós estamos fazendo uma salada, então a gente tem que deixar ele esfriar bem mesmo. A gente pode levar até à geladeira depois, não tem problema. Era pra ter colocado antes, mas eu vou colocar um pouquinho de sal aqui. Porque o ovo, ele não tá temperado, mas ele vai pegar o tempero da salada. Daí nós vamos misturando. Vem com o tomate. A ordem é você que escolhe aqui. Só o palmito que eu deixo pra colocar por último. E a azeitona a gente escorre bem aquele caldo dela. Cheiro verde. Cheiro verde, picadinho. É a gosto também. A receita tá pronta pra ser servida. Combina bem com as festas de fim de ano e casa com outros pratos da época. Tá vendo só? O preparo da receita é super rápido e combina tudo com essa época de Natal, né? É, são sabores que combinam com o prato, né? Com a mesa de final de ano. E você que vai dizer agora, se combina mesmo. Agora é só... Será que tá bom? O teste tá aqui. O teste tá aqui. Vamos descobrir agora. Servir. E vamos descobrir. E acho que você falar que tá ruim, viu, Léo? Não, eu gosto de bacalhau. Vai tá uma delícia, tenho certeza. Tá simplesmente maravilhoso o sabor. Realça mesmo. Não tá salgado. Tá um tempero muito bom, gente. Tá bem suave, né? Suave. Porque você tem que equilibrar, como eu disse, a questão do sal do bacalhau. Se ele for de salgado, você tem que colocar, né, pra saborizar na água, pra poder, quando você passa ele na água quente. Vai tá o passo a passo direitinho. As pessoas que, os telespectadores que quiserem fazer, né, tiver alguma dúvida, também pode me procurar. Mas vai tá o passo a passo direitinho, que não tem segredo pra fazer essa salada e você ser bem servido na sua noite de Natal ou Ano Novo. E eu vou continuar aqui, viu? Tchau. Tchau. Tchau.